O coração dos ganhadores do Trilegal Tchê pelo interior tá batendo acelerado. Eu tava muito parceiro que eu ganhei. Mas eu saio louca, filha. Muito emocionante, né? Foi uma felicidade que eu tive, tá? Trilegal Tchê é o título de capitalização da Aplube com doação para a pai. E neste domingo vai trazer uma casa com carro na garagem, além de quatro motos. Trilegal Tchê, sua vida. Muito mais... Trilegal Trilegal Tchê